Que surpresa, beleza Luz acesa, certeza Que saudade, verdade Já chegou, então vem cá Que surpresa, beleza Luz acesa, certeza Que saudade, verdade Já chegou, então vem cá Que surpresa, beleza Luz acesa, certeza Que saudade, verdade Já chegou, então vem cá Luz acesa, certeza Que saudade, verdade Que saudade, verdade Obrigado.